Se você tiver um vídeo, um beijo de coração, um tchau, tchau, até o próximo vídeo! Tá acabando o vídeo? Queijo! Vamos contar uma música então? O dia tá lindo? Clima de piscina, hoje tá um calorzão! Aê, Pérola Reis, gente! Essa casa tá muito animada hoje, Pérola tá brincando aqui, o Palhaço Bonzinho tá brincando na cama elástica com a Lolol, a Lolol tá se enforcando aqui na rede, ó! Obrigoso! Uhul! O Palhaço Bonzinho tá ficando craque! Eu também! O Palhaço Bonzinho! A Pérola tem um convite muito especial pra você hoje, hein, que você tá querendo faz tempo! Ela quer te convidar pra ensinar você a nadar! Legal! Né, filha? O que eu tenho que fazer? Eu vou te ensinar a pular também! Olha só, Palhaço Bonzinho! Eu vou ensinar a pular, nadar e mergulhar! Ó, Palhaço Bonzinho, ó! Você vai fazer assim, você vai escater, vai falar a mãozinha aí e vai lá! Uhul! Tem coragem? Não! Ele tem medo, Pérola! Eu não gosto de você pular! Vocês lembram o dia que ele caiu na piscina e ele não sabia nadar? Editor, coloca um pedacinho desse vídeo aí pra galerinha relembrar esse vídeo! Aí, ajuda ela! Ai! É ela? Uhul! Ele caiu! Meu Deus! Vem para ela! Morra do céu! Vem para a pular! Ajuda ele, meu Deus do céu! Gente, coitadinho! Calma, 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 eu vou te tirar daí, calma! Coitadinho! Oi, gente! Cuidado! Viram só, meus amores? Ele não sabe nadar, então a gente vai começar a ensinar ele a nadar! Pode nadar! Pode entrar, Ló! Pode entrar, vai! Pode entrar! Pode entrar, vai, vai, vai! Bom, Palhaço Bonzinho, é o seguinte, primeiro passo, eu vou pegar uma boia pra você, pra você não correr o risco de se afogar, vou pegar! Vamos lá, Pô! Aqui a boinha, Palhaço Bonzinho, pra você colocar! Olha lá, Ló, Ló, vai entrar! É, gostoso! A boinha... Não cabe, né, Palhaço Bonzinho? Isso! Põe o bracinho! O bracinho de frente, não cabe, né? Vamos ver se calma! Aí, no braço já tá bom! Qualquer coisa você se apo... Isso! Muito bom! Isso, a primeira coisa, dá a mão pra perolinha, a perolinha vai fazer você descer, tem que tomar muito cuidado, filha, que ele não sabe nadar! Pode pôr o pezinho, isso! Você vai morrer! Ele não gosta de tirar a bota! Isso! Ele tá com medo, Pérola! Dá a mãozinha pra ele, Pérola! Isso! Outro pezinho, degrau, isso! Vai dar pé pra você, você é um palhacinho alto, você pode vir aqui, que vai dar pé pra você! Pode ir! Segura! Ê, gostoso, viu? Viu só? Tá bacado! Tem mais um degrau, cuidado! Sim, você não vai me ajudar! Último degrau, vamos lá! Ah, cuidado, Pérola! Segura ele, Pérola! Segura a mãozinha dele, segura isso, segura! A boy... Isso! Deu o pé pra você! Tenta no pé que ele dá pra ver mesmo! Viu só? Agora, Pérola, ensina ele a mergulhar. Mostra pra ele que põe a mão no narizinho. A boinha não serve! Ele não gostou da boinha, gente! Deixa eu tirar esse galho da terra! Consegue? É claro! Põe a mão no nariz, isso! Abaixa a cabecinha e vai até o fundo! Prende a respiração na boca! Isso! 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 Agora eu vou te matar a boca! Muito bom, olha as bolsinhas! Você tá indo muito bem! Ele tá com medo, Pérola! Ele tá assustado, Pérola! Pular, Pérola, é um passo maior pra ele, filha! Toma cuidado! Pega, Loló, pra nadar com você! Agora ele já tá se acostumando, gente, ó! A água tá boa? Tá quentinho? Que gostoso! Dá um mergulhão até no fundo pra ele ver, Pérola, lá no fundão! Leva ele lá no fundão com você! Dá! Dá a mãozinha, isto! Gente, ele tá se saindo muito bem! Tô gostando de ver! Achei que ele ia ficar com mais medo, mas ele tá indo muito bom! A Loló quer entrar também! Entra, Lol! Entra, Entra, Entra! Ela já perdeu o medo, viu? Dá outro mergulhão! Vamos ver! Vocês dois juntos, vale o que eu falar já! Um, dois, três e... Já! Olha, gente! Ele foi muito bem! Isso! Muito bom! Agora o último passo e o mais difícil, Pérola, é o salto! Vamos ensinar ele a saltar? Pular? Vem, palhaço bonzinho! Sobe a escada e nós vamos te ensinar a pular! Alguns centímetros depois... Agora chegou a hora do salto! Cuidado do degrau, palhaço bonzinho! Ô, Pérola, mas toma muito cuidado, Pérola, porque eu tenho medo dele se afogar! Tá bom! Agora chegou a hora do salto! Vamos lá! O palhaço bonzinho todo molhadinho! Me dá nada! Um, dois, três! Vai! Gente, concentração! O palhaço bonzinho é só pular e cair! Não tenha medo! Conto! Vai! Um, dois, três e... Já! Já! Uhul! Segura, palhaço! Segura! Pérola, ajuda aí! Pérola, você tem que pular e ajudar ele! Ele ficou com medo, coitadinho! Vamos dar pra mim um salto! Assustou, palhaço? Vai só mais um salto pra gente ver que você agora tá bom! Só pular e se concentrar! Não precisa ter medo de afogar! Pega na mãozinha dele, filho! Ele tem medo, Pérola! Vou ficar filmando daqui, gente, pra vocês verem o tamanho do salto que ele tá dando! Olha só! Vamos ver! Isso! Segura que eu vou lá já! Um, dois, três e... Já! Isso! Aê! Melhorou, cabóia! A mamãe também quer brincar? Ah, não! Agora eu vou fazer uma brincadeira muito legal com vocês, hein? Olha o tanto de bolinha que eu tenho aqui! Olha o tanto de bolinha, gente! Eu vou jogar todas as bolinhas na piscina e depois vocês vão ter que pegar tudo! A LOL gosta de tudo! Gosta de bolinha, gosta de piscina! Deixa a mamãe pegar a LOL! Estão preparados? Pode jogar! Vamos lá! Uhul! Chuva de bolinha! Chuva de bolinha! Êêêê! 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 Êêê! Êêêê! Êêêêê! Galerinha, que bonita Que ficou a piscina Ficou linda, Pérola Cuidado, palhaço bonzinho Cuidado de se afogar Olha que gostoso Vamos brincar a tarde inteira agora Vamos se divertir a tarde inteira Eita, Lololó, pode entrar? O palhaço bonzinho Tá atacando bolinho em todo mundo Toim Toim, toim Não, mamãe não pode Não, mamãe não pode, não Ah, elas estão voando pra lá Ela quer que coloque pra lá um pouquinho Aí, empurra Isso, ela quer pular em cima das bolinhas Vamos ver o efeito que dá Uhul Muito bom Palhaço bonzinho, você saiu muito bem Viu, gostei de ver Agora tá todo mundo sabendo nadar aqui em casa Gente, a Pérola, a Lol O palhaço bonzinho, então tá todo mundo tranquilo Só que tem que ter sempre quem por perto, filha? Da mamãe do papai Isso, um adulto por perto, viu? O palhaço bonzinho não pode ficar na piscina sozinho, tá bom? Combinado? Pode brincar bastante aí com as bolinhas Com a piscina, com a Pérola Né, filha? Então vamos dar tchau pra galerinha, Pérola Uhul Pergunta aqui pra galerinha que gostou do teu vídeo Se eu gostar no vídeo, beijo, coração Tchau, tchau, até o próximo Até o próximo vídeo Yeah Tchau Tchau, tchau 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 Tchau